salve galera beleza vamos fazer aqui um pack que vamos gastar 300 moedinhas aqui para ver se a gente consegue pegar o cristiano ronaldo do nada aqui né a gente leva a sorte vamos ver se a gente consegue tirar o ferro aqui vamos ver aqui os alvos primeiro aqui o ferro aguero já tenho né colibali também já tenho mas se viesse um desses três primeiros aqui já estava ótimo interessaria também o jardim se eu pegar esse jardim que já tem um bola prata meio padrão lá já colocava tudo nele aqui também mas vamos lá vamos ver se a gente consegue pegar o cristiano ronaldo aqui do nada bora lá a gente tem sorte logo na primeira a gente tem que pegar o cristiano ronaldo não é né começamos mal a gente pega uma bola prata a velocidade aí mas não serve pra nada a gente pega o próximo o fãim pode ser uma guia não é uma guia nada o que é esse cara aí Parejo Que bosta, que bosta Vamos pro terceiro e último aí pra ver quem que vem Cristiano Ronaldo, Agüero, Colibali ou Jardim É um desses aí, vai De jeito nenhum deles Já tem aquele outro Agüero, Bola Preta Vou mandar em cima desse aqui pra dar uma tonada ainda mais Tem cartinha boa também aqui Ótimo jogador Mas é isso aí galera Deixem um like e compartilhem com os amigos aí Uma boa tarde pra vocês aí Falou, tchau, tchau, fui